Você gostou, mano? Ah, gostei bastante. Ah, nós já é mentirosão, né? É verdade, mas a verdade tem toda, né? O seu pingo de mentira, como a mentira tem o seu pingo de verdade. É nada, você louco, eu sou fanzão, você é o mesmo, mano. Só fuso, ele é. Cara, mano, obrigado por ter aceitado o convite, você veio de longe, você é de BH, né? Você é de BH mesmo? Sou de BH. Quantas horas de busão tá aqui, mano? Mano, se eu não me engano, são oito, mas tipo assim, né? Eu acho que essa viagem que eu vi de Uber é agora. Foi um rolê, né? Foi um rolê. Caralho, foi um rolê exasso, mano. Ah, mas tá suave, chegou em casa agora. É, pelo menos tava de carro, peguei mó obesada. Foi o que, um civicão? Um civicada. Chegou aqui tranquilo, relaxado, né? Fui dormindo e tudo, mas... Mas suave, você veio de noitão também, você veio dormindo também? É, não. Você é um cara preguiçoso, Idrida? Não, não sou um cara preguiçoso, cara. Sou um cara de atividade. Atividade? Atividade. Mano, às vezes eu costumo ser tranquilasso, mas eu sou um cara de atividade. Você já participou de algum podcast a primeira vez? Primeira vez. Tá, eu perdi a diversidade. Olha aí. E hoje eu vou te amassar na rima, tá ligado? Esse papo não foi legal, não. Hoje eu vou te amassar na rima, né? Mano, tamo aí, né? Pra ver esse bagulho da rima aí. Se você observa, eu já posicionei todos os bonecos para te atacar, entendeu? Então, acho que não vai ser fácil. Tomei um salve do Big Mike já, do GA, do Vini. Nossa, só os meninos. Só os meninos. Ah, você já batalhou contra o Vini também, né? Mano, já batalhei menos contra o GA. Menos contra o GA. O GA é gastação. O GA é doideira. O GA é doideira. Mas o Big e o Vini, eu acho que eu já batalhei já. Você ganhou de qual? Qual dos dois? Já ganhei dos dois. Dos dois? Não tem perreco. Mas só força aí, hein, rapaziada. Tamo junto. Porque eu lembro que a do Vini... Eu lembro que a do Vini foi famosa, que você falou assim... Sim, mano. Essa pro Vini eu perdi, no caso. Você perdiu essa aí? Perdi. Eu ganhei uma... Acho que, se eu não me engano, foi na... Na batalha da pista, eu acho, se eu não me engano. Essa aí que você falou, tipo, eu te mostro três, né? É, foi que eu falei que eu ia mostrar três vezes pra ele. Mas você tava ganhando essa aí. Era o terceiro round, você bate e volta, né? Era o terceiro round. Então, mano... Sei lá, mano. Aquele ano eu tava meio que idiota, tá ligado? Aí, tipo, eu fui pra batalha e o meu dia já tava sendo muito engraçado, mano. Que, tipo, eu tava com 90, pá. Aí a gente foi pra batalha e eu fui batalhar contra o LA na primeira fase, assim, pá. Olhar o gordinho? É. Ah, sei. Aí, tipo assim, quando eu entrei pra batalhar no meio da roda, assim, eu não entendi. Eu olhei pra ele e ele tava chorando. Oxe. Por quê? Aí, tipo, o Bob tinha falado que ele tava realizando um sonho de rimar contra mim, né? Aí, pá. Aí, na hora, eu já fiquei, tipo assim, porra! Tá ligado? Vem aqui, moleque. É, isso, exatamente. Eu, porra, chora não. Vem cá, pá. Aí a gente batalhou. A batalha foi mó engraçada. Foi da hora. Foi muito engraçada. Muito engraçada. Ele, tipo, chorou, mas ele, tipo assim, me bateu, tá ligado? E eu, tipo, tive que bater nele pra não perder o bagulho. Porque fica chato. Perder pra criança é mó ruim, né, mano? Pô, mó ruim, mano. E eu já, tipo, já perdi pra uma criança, tá ligado? Pra quem você perdeu? Que, na verdade, hoje em dia não é criança que eu tava vindo. Por que lá? Você perdeu? Perdiu assim, né, viado? A gente sabe que eu perdi. Eu, tipo, ganhei por causa da regra que teve no bagulho. Que ele deu um óleo. Se precipitou, foi falar da minha prima, né? Falou da prima, não podia. Aí, tipo assim, né? Tá ligado. Falou da família de vagabundo. O bagulho não passa. Deus, bota a mão mesmo. Pra cortar. Mas é isso, tá ligado. Não dá pra passar batido. Mas eu perdi, eu acho. Dessa do Tavinho, a rima que ele foi mais da hora foi a que ele te zoou lá, né? Foi. Na verdade, aí eu tava, todos nós sabemos que isso foi uma baita boa decorada. É. Mas, tipo assim, tá valendo, foi muito legal, velho. Porque, tipo assim, mano, outra criança também, tá ligado? Ele tinha uns 13 anos. Ah, mano, nem sei quantos anos que ele tinha, mano. Só sei que a aparência que ele tinha era que ele era uma criança de 9 anos. Justin Bieber, né, novinho. Mano, sei lá, mano. É o Hipótamo, trem assim, tá ligado? E, tipo, com o cabelinho, pá, ele já chegou, deu mó amasso no mic, mano. Tipo, pau. Aí, porra, tipo, caralho. E você hoje louco? Nossa. É, mano, eu, tipo, nossa, vai fazer o quê? Eu já sou uma pessoa, mano, que, tipo assim, é muito fácil tirar o meu foco na batalha se você for muito, tipo, sei lá, eu vou me perder nos assuntos, vou ser idiota, tá ligado? Mas, tipo, se você mandar, você manda muito seu, você o quê? Manda ideologia? Não, acho que eu não tenho esse estilo, tá ligado? Tipo, ideologia, mano, eu sei, tipo, fazer um pouco de cada coisa, tá ligado? Pá, se você puxar uma batalha de ideologia, eu vou, sabe, dar um papo consciente. Mas se você zoar também, eu vou te zoar também, tá ligado? Às vezes até no nível mais baixo. Só que, tipo assim, não tem esse estilo, pá, tá ligado? Eu acho que, tipo, nem todo MC tem, acho que é mais a personalidade que cada um representa ali, pá. Mas eu acho que qualquer coisa que acontecer, eu vou desembota. Essa do Tavim aí, que ele mandou vacinante bosta, né? Que ele mandou... Vacina de bosta, mandou bagulho lá do Nacional também. Nacional, e eu fico pensando, como você não fica nervoso ouvindo um bagulho desse, mano? Mano, tipo assim, eu não fico nervoso, mano, até que eu nunca cheguei, tipo, levar, tipo, batalha pro pessoal, tá ligado? Tipo, nenhum assunto, nem nada. Às vezes, tipo assim, já deixei o clima se elevar, tipo, com a pessoa, mas, tipo, sei lá, às vezes só por zoeiro também, tá ligado? Pá, mas, tipo assim, ele falando na hora lá foi muito engraçado, tá ligado, velho? Porque, tipo assim, ele... Mano, se você pegar o vídeo, tá ligado? Pode botar o bagulho do vídeo aí, produção, bota na cara dele lá pra ele ver, tá ligado? Era uma criancinha mesmo, mano, tipo assim, ele tava rimando muito, tá ligado? Tipo, e eu, na idade dele, não... Não era esse nível. Mano, nem imaginava que eu rimaria, tá ligado? Tipo, na época era certo que ele tinha uns 12, 13 anos, se não me engano, tá ligado? Tipo, eu fui começar a repartar, eu tinha 15, mano. Ele começou muito cedo, né, mano? É, tá ligado? Ele foi tipo o Thiaguinho também, né? Sim, tipo o Dudu também começou muito cedo, mano, 10 anos já... Já mandava muito. Já mandava muito, tá ligado? Eu falo de ficar nervoso porque, tipo, é nítido que você olha... Tipo, você falou agora, né? Ah, decorada, pá. A galera ficou incendiada com uma decorada, segundo você, tá ligado? Sim, sim, sim. Aí você fala, caraca, mano, foi decorada, rapaziada. Se fosse comigo, eu falei... Eu nem fico, mano. Tipo assim, porque, ah, mano, é um jogo sujo, tá ligado? Querendo ou não, você usa as armas que você tem, mano. Inclusive, eu vou usar hoje. É, tipo assim, por mais que eu falo assim que eu vou... É, e tá vendo? Tá vendo? Tá armando pra mim, mas o soldado já tá preparado aqui. Já vi. Então, mano, por mais que, tipo assim, seja uma decorada... Tipo assim, eu falo que foi decorada, mas eu acredito que foi uma rima de verdade mesmo. Porque eu puxei um assunto que realmente... Ah, dava naquilo, tá ligado? Dava a condição daquilo. É, tipo, sei lá, é a mesma coisa de eu, tipo, trazer um copo e você tá com a água, tá ligado? É, tipo, é isso. Eu dei o que ele precisava, assim.